Vai joia, vai joia! Vá joia, vai joia! Vá joia, vó joia, vó joia! Vá joia, vó joia, vó joia! Vá gravar, né? Vá gravar, tá? Vá gravar, tá? Vá, dá o sangue, então, vó, vó não vem aqui o botão! Vai lá no vasco? Vai lá no vasco? Anime Fest!